Bom dia, uma excelente segunda-feira pra todos vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 29 de julho de 2019. As férias já estão acabando, né gente? Tão gostoso aproveitar ao lado dos nossos filhos, da nossa família. Mas faz parte, não é? Nem tudo é pra sempre. Então vamos entender, vamos aceitar, vamos aproveitar os últimos dias de férias. Porque essa semana as crianças voltam às aulas, a maioria delas, né? Bom, hoje eu vou receber aqui em nosso programa o Danilo Marques, que é ilustrador e caricaturista. Ilustrador, gente, como eu falei. Ele tem diversos livros lançados e ele faz um trabalho muito bacana. E eu adoro trazer artistas desse pote aqui no programa pra mostrar o trabalho de cada segmento, né? Então o trabalho que ele faz é muito, muito legal mesmo. Vamos conhecer já já o trabalho dele. E também eu vou receber a Roberta Bigutti, que é fundadora do Big Riso. 15 anos de Big Riso, viu gente? Vamos conhecer o trabalho também que ela realiza. Um trabalho maravilhoso também. Eu conheço a família dela há um bom tempo. Sou fã da família Bigutti, então por isso que ela também tá aqui, aqui em nosso Revista Mais de hoje. Começar a semana falando de coisa boa é maravilhoso, né? Com tanta notícia ruim, que nos afeta diariamente, a toda hora, eu sempre tenho que trazer essa leveza, essa alegria aqui em nosso Revista Mais, pra que você também possa ter um momento de respirar e seguir em frente, não é? Olha o trabalho desse moço, gente. Vamos mostrar um pouco do trabalho que ele realiza como ilustrador e caricaturista. Quero saber como ele começou, porque talento, eu acho que ele deve ter de sobra. Deve não, tem de sobra. Me dá um beijo, Danilo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Tá tímido? Bonitinho. Como que você ingressou nesse trabalho? Você tem um talento nato pra desenho, né? É, é um trabalho que eu faço desde criança, assim, mas profissionalmente... Com quantos anos você começou? Não, dizem, né? Você não lembra? Dizem que com três anos. Quase todo desenhista que eu conheço fala a mesma coisa. Ah, minha mãe falou que eu desenho desde os três anos, né? Acho que é uma regra. A minha mãe nunca disse isso pra mim. Minha mãe nunca chegou pra mim e falou que eu poderia ser desenhista, caricaturista, ilustradora, desenhista. Não podia trabalhar com desenho, nunca tive talento pra isso. Então, é algo que você já tem talento desde a infância. É, uma coisa que eu faço... Claro que o desenho que eu fazia quando criança, né? Era um outro traço. Isso, foi uma coisa que foi desenvolvendo, né? Que a gente vai pegando também estilos de outros, né? Que a gente acaba vendo demais, a gente acaba pegando automaticamente aqueles estilos, misturando os estilos que a gente gosta, criando o nosso. Profissionalmente, já demorou, né? A parte que é uma concorrência grande, é uma luta grande que a gente vai batendo nas portas. Mas quando você decidiu trabalhar com isso, levar isso como profissão, não só como hobby quando você fazia quando era criança? Não, eu decidi desde criança. É, mas quando você ganhou, quanto você ganhou no seu primeiro desenho? Você lembra qual foi o primeiro desenho que você vendeu? Olha, eu tava até falando antes de vir pra cá, né? Que o meu primeiro trabalho profissional, um tio pegava meus desenhos, ele era taxista, e eu era criança, ele pegava meus desenhos e levava no táxi dele, e aí voltava com dinheiro pra mim. Uau! Eu não sei se, eu não sei, não faço ideia do que ele dizia pros passageiros, eu sei que ele vendia meus desenhos, né? Agora, eu mesmo, indo, foram, em 93, eu ilustrei alguns livros, né? Você tem 124 livros publicados? 124. Como ilustrador? Isso. Mas isso voltado pro mercado infantil ou é variado? É, infantil, juvenil, adulto, pedagógico, didáticos. Posso pegar um pra gente ver? Tem... Deixa eu ver alguns aqui. Olha aqui, ó. Eu trouxe esse só infantil e tem esse juvenil, né? Ah, tá. Mas, já fiz, já fiz vários outros didáticos, pedagógicos. Esse é lápis de cor. Esse é lápis de cor? É. Que legal. Deixa eu pegar mais um aqui. Qual que eu posso mostrar? Esse aqui, pode ser? Pode ser. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, gente. E é interessante porque os traços são bem diferentes um do outro, né? É, porque dependendo do tipo do texto, a gente muda a técnica, muda o estilo, né? Ah, entendi. É, esse aqui também é lápis de cor. Ah, esse também é lápis de cor. Deixa eu ver. Aqui. Agora, além de ilustrador, você também faz caricaturas. Isso. Não é? Você faz caricatura rápida? É, na... Assim, quando a pessoa me encomenda uma caricatura... Vem aqui, caixinho de mim. Vem cá. Quando a pessoa encomenda uma caricatura, aí seria mais ou menos nesse estilo, nesse estilo aqui. Ah, assim, né? É, e aí já vai algum... Já vai um certo tempo pra fazer. Ah, te gostei. Agora, nas festas, nos eventos que eu faço, é de 3 a 5 minutos, ou 10 minutos, né? No máximo, geralmente é 3 a 5 minutos em festa, que forma a fila. Ah, então você é contratado pra fazer as caricaturas durante a festa. Sim. Interessante isso. Muito legal. São dois trabalhos, né? Ilustração e caricatura são... De livros e caricaturas. São trabalhos separados. Será que você consegue fazer uma caricatura minha? Faço. Será que faz? Hã? Dá tempo, gente? Aí você escolhe o estilo, se você quer uma coisa mais satírica, assim, ou se você quer mais agradável como essa. Você acha que eu sou mais satírica ou mais agradável? Não. O que é melhor? Consigo transformar, consigo fazer as duas coisas. O que você prefere fazer? Não, o pessoal gosta muito dessa, né? Essa é mais parecida com a realidade. É, no mercado de eventos... Essa daqui. A maioria dos caricaturistas fazem sempre a mesma coisa. Aquela caricatura, aquela coisa assim, a bochecha grande, a boca grande, um olhinho apertadinho, quase todos. Então, pra ganhar um pouco mais o mercado, eu fiz esse diferencial. Eu faço uma coisa mais... Personalizada e mais realística. Isso, pra pessoa que saiu da festa, saiu de casa pra festa, se arrumou toda, né? Não chega lá um cara esculhambar com ela, né? Então, eu faço uma coisa mais assim. Olha, você sabe que uma vez eu fui... Você tá falando isso, eu tô lembrando. Uma vez eu fui a uma festa e, realmente, eu passei a tarde inteira no salão, me arrumei e tudo mais. E isso aconteceu, de fato. Quando eu fui pegar a caricatura, eu falei, gente, por que eu fiquei tanto tempo me arrumando? Por quê? Não é? Olha que legal isso. Alguns colegas falam, ah, você faz caridade, eu já ouvi, os colegas caricaturistas, né? Comenta lá. Você faz caridade. Porque eles querem que eu chegue lá, eu sei fazer, eu sei detonar uma pessoa, né? Mas eu não vou fazer isso numa festa onde estão me pagando pra eu... Detonar as pessoas. Eu fazer um... Eu agradar os convidados, né? É, verdade. Muito legal essa ideia. Olha que bacana, você que vai fazer um casamento corporativo. Deve fazer bastante você, né, Daniel? É mais de... Danilo, desculpa, Daniel. É mais infantil, né? Mais infantil você faz. É mais infantil, mas... Casamento você não faz? Não, faço casamento. Faz também. A gente até brinca, né? A gente fala assim, ah, você faz tudo, né? Aniversário, casamento corporativo, debutante, velório de ex-marido. Ai, que horror! Agora, de onde veio sua paixão pela caricatura? Pela ilustração, você já disse que desde pequeno você gostava de desenhar. Mas e a caricatura? Como ela te cativou? A caricatura também desde pequeno. Não, fazia a molecada da escola, né? Se debochava de todo mundo. Não, o pessoal vinha assim, ah, me desenha, desenha eu, desenha eu. Eu ia, fazia, né? A gente é bobo e faz, todo mundo fica lá perdendo um tempão fazendo todo mundo. Fazia a classe toda. E, geralmente, quando o professor chegava na sala de aula, dependendo do professor, né? A cara dele já estava lá na lousa, né? Mas aí, essa do professor era aquela que eu não faço na festa, né? Ah, entendi. Era a realidade. Era satírica. Ah, era satírica. Ah, entendi. E o professor fazia o que com você? Dava nota boa ou já baixava um ponto na média? Não, era isso. Não, como ele estava chegando e já vindo aquilo, né? Ele ria e tal, os professores. Isso foi durante a vida toda, né? Então, cada um tinha uma reação. Legal. Agora, o que me chama a atenção também é que você tem quatro livros lançados em braile. É um público que você atinge? Como é que funciona esse trabalho com braile? Isso foi uma... Eu fazia parte de uma associação de escritores e ilustradores, a Elige. E essa associação teve uma época que fez uma parceria com a Fundação Dorina Novil para Cegos. E aí, a gente... Alguns foram selecionados e aí eu fiz um livro. Ele é tanto para o... Eu não trouxe. Ele é tanto para o cego, né? Como para aquele que tem baixa visão. Os traços são grossos para aqueles que enxergam, colocam bem pertinho. E aí, depois disso, a Fundação me chamou. Para fazer um dos livros. Então, eu fiz quatro livros em braile, né? As ilustrações... O contorno das ilustrações, eles têm... São em alto relevo e são pontilhados. Isso. Muito legal. Vamos fazer o seguinte? Eu vou por intervalo. Na volta, eu vou entrevistar a Roberta Biguti. E aí, eu vou sentar e vou sugerir que você fique aqui nesse seu cantinho e comece a fazer a minha caricatura. Pode ser? Tá certo. Pode ser? Combinado? Sim, sim. Combinado. Pode ser desse jeito? Então, tá bom. Mas antes de eu ir para o intervalo, eu quero que você passe o seu contato. Para quem estiver nos assistindo poder te seguir. Qual é o seu contato no Instagram? Então, o Instagram é... Estúdio Danilo Marques. Tudo junto. Estúdio Danilo Marques. Estúdio com EES. Estúdio Danilo Marques. E lá tem todos os contatos, tem tudo o que você faz. Sim. Legal. Vamos para o intervalo, então? Vamos. Então, na volta, ele vai começar a fazer minha caricatura e eu vou entrevistar a Roberta. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Você vai conhecer um trabalho maravilhoso realizado pela Roberta Bigussi, que está aqui ao meu lado, chamado Big Riso. E você pode fazer parte dele. Olha que interessante. Não é, Roberta? Pode sim. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Aninha. Como é que está a família? Está ótimo. Trabalhando muito para variar um pouquinho, né? Gente, não para. Família Bigussi, para lá e para cá. E ganhando cada vez mais prêmios pelo Brasil inteiro, né? Graças a Deus. Muito legal. A gente não constrói só com tijolos, a gente constrói com coração. Ai, que lindo. Adorei esse slogan, gente. Não construo só com tijolos, construo com coração. Gostou, Alê? Gostei, viu? Acabei de sair. Muito legal. Sério? Sério. Gente, tinha que assinar, não é? Adorei. A gente não constrói só com tijolos, a gente constrói com coração. Amei. Adorei. Me fala um pouco como nasceu o Big Riso. O Big Riso surgiu de uma brincadeira. Que a gente estava na empresa, nós tínhamos sessões de cinema uma vez por mês com algum objetivo. E quando eu passei o filme Pet Adams, O Amor é Contagioso, o pessoal perguntou, mas o que isso tem a ver com uma construtora? Porque é um médico, se veste de palhaço e vai visitar hospitais. Aí eu falei, eu queria montar um grupo assim. Aí o pessoal olhou para a minha cara e falou, você tem problema? Porque nós não somos nada, não tem nada a ver com medicina. E aí eu falei, então, essa frase, você está louca? É uma frase que eu gosto muito, porque você, é aí que eu vou atacar, né? E aí tinha duas pessoas na empresa, a Mônica e a Cecília, que elas falaram assim, a gente vai com você. Acreditaram no seu projeto. Acreditaram. E nós começamos a estudar como que fazer, como fazer isso. Fizemos, eu era monitora de acampamento infantil, então eu sabia cuidar de, brincar com criança. Sabia lidar com criança. Mas assim, eu sabia brincar com criança num acampamento e não num hospital. E nós fizemos vários treinamentos, vários estudos, até a nossa primeira visita, que não teve nada do que a gente preparou, porque eu não podia sair brincando com uma criança deitada numa maca. Que estava doente. Então assim, o Big Hit começou dessa forma, demorou dois anos para a gente fazer a primeira visita, depois do filme, porque nós tínhamos a ideia, tinha boa vontade, mas eu não tinha um hospital para trabalhar. Ninguém queria. Ninguém aceitava? Não, porque na época as pessoas achavam que a gente poderia exigir direitos trabalhistas. Sério? É, fazem 15 anos, né? Nossa! E aí foi bem difícil, até que a dona Clotilde de Dib, que ela era a presidente da VCC, meu pai escreve, né? E ele escreveu um livro e deu a renda do livro para ela, para a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer. E ele me ligou e falou, liga para a dona Clotilde e fala para ela vir buscar o cheque. Fiquei brava, falei, meu, ele tem secretário, eu estou cheia de coisa para fazer, mas... Coisa de pai com filho. É, aí eu liguei, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pois é, tem que respeitar a hierarquia da família. Aí eu liguei para ela e perguntei, falei, olha, o cheque está pronto, queria saber... Ah, mas eu queria saber o que a senhora preside, o que é? Ela falou, a gente cuida de crianças com câncer. Na hora eu falei, se a senhora não quer uns palhaços para trabalhar no hospital? Ela falou assim, é o que eu mais quero na vida. E deu até arrepio até hoje. Gente, une o útil ao agradável. E aí a gente foi, a primeira visita foi dia 8 de novembro de 2004, na Fundação de Santo André. De lá para cá são 15 anos, mais de mil voluntários já passaram pelo grupo. A gente hoje atua na Fundação, continua na Fundação, no mesmo dia, segunda-feira, igual sempre foi, de manhã. De quarta-feira a gente fica no Mário Covas, à tarde, no hospital. E de segunda de manhã também fazemos o servidor público estadual. Que legal. Em São Paulo. Agora, que história é essa que você fez um estágio na Rússia, é isso? É, o Pat Adams veio para o Brasil. E a dona Clotilde Gibi me ligou e falou, ó, o Pat Adams veio no Brasil. Quem é Pat Adams? Pat Adams é um médico, que ele foi internado num instituto psiquiátrico americano. E ele é um médico que ele revolucionou, ele acha que o tratamento não é, você vai, faz a consulta de 5 minutos e vai embora. Então as consultas deles demoravam 4 horas. É uma consulta mais humanizada, vamos dizer assim. E ele largou tudo para poder fazer isso. A vida dele é ser palhaço. Voltada para isso. Para isso. E aí o Pat Adams veio para o Brasil e ela me falou, teve um filme, né, dele. E aí ela me ligou e falou, olha, o Pat Adams veio para o Brasil, ele vai visitar um dos hospitais que a gente tem voluntária. Você quer ir? Óbvio. Que pergunta. Aí ela falou, olha, te coloco... Dá pirulido para criança. Ela falou, te coloco lá dentro, mas eu não sei se você vai conseguir falar com ele. Falei, cara de pau, né, sua filha de Milton Biguzzi. É, arrasa, galera. E não a gente já tem, né, vamos atrás do sim, né. Aí eu fui para lá, eu escrevi uma carta e falei, se eu não conseguir falar, pelo menos a carta eu entrego. E eu entreguei a carta para ele e falei que eu tinha um grupo de palhaços, já tinha uns três anos isso, que eu tinha um grupo de palhaços que fazia isso inspirado no filme dele. Entreguei. Passou uns dois meses, chegou uma carta dele de próprio punho e falava assim, muitas pessoas querem fazer, mas poucas realmente fazem. Quero você comigo na Rússia em novembro. Meu Deus. Não, achei que era mentira. Gente, como é que o cara que foi feito um filme em Hollywood com ele mandou uma carta para mim me convidando para ir para a Rússia. Aí eu fui. E assim, eu fui cabendo só no outro ano, porque eu tinha um filho pequeno na época, eu estava amamentando ainda. Não tinha como deixá-lo. Não dava. E eu morri de medo, porque eu tinha que mandar meu passaporte. E é longe a Rússia, né, não é aqui do lado, né, gente. E passava uma novela na época que estavam sequestrando mulheres. Deus me livre. Eu falei, gente, vou mandar meu passaporte, vou para a Rússia, nunca mais eu volto. Olha a cabeça dela para onde foi. Não, mas é verdade, porque a gente não sabe. Aí eu fui para a Rússia, fiquei 15 dias lá, nós visitamos quase 30 hospitais em 15 dias, eu não vi nada. Eu lembro que meu pai me ligou e perguntou assim, não tinha essa facilidade de falar, não há dificuldade de falar via Skype, não dava, né. Ele falou assim, e aí, já conheceu o Kremlin? Eu falei, pai, eu não preciso conhecer o Kremlin. O que eu estou vivendo aqui, eu desejo para todo mundo, sabe? Para quem não sabe, gente, Kremlin é o ponto mais famoso turístico da Rússia. Quem for a Rússia é igual o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É, então, e eu não fui ao Kremlin, porque eu visitei hospitais. Você acabou não conhecendo o Kremlin? Não, e eu visitei hospitais. A gente acabou no final, assim, passamos a noite um dia, paramos o ônibus, ah, vou tirar uma foto, né, mas assim, não fui visitar. Mas... Não foi fazer turismo. Não, mas não faz a menor diferença. Porque a gente fez, eu tenho uma situação, eu não sei se a Rita mandou algumas fotos para vocês. Tem, inclusive queria rodar algumas fotos, vamos rodar algumas fotos enquanto a gente fala? Aliás, um beijo para a Rita, vamos ver as fotos. Então, esse aí é o Pat Adams. Ele tem uma cara agradável, né? E aí, assim, eu visitei, teve um episódio lá que eu visitei um lugar de crianças surdas e cegas. E aí, que mundo que essa criança vive, né? Então, eu, para mim, assim, não importa que eu não visitei o Kremlin. Você ganhou muito mais experiência fazendo isso. Essa foto foi quando a gente chegou, que eles pediram a exigência da mala era, não levem roupas normais. E eu tive que embarcar São Paulo, Washington, de palhaço, e Washington, Rússia. Mas de Washington para Rússia, eu estava com todo mundo. E daqui para lá. E ninguém entendendo nada, né? Não, mas tudo bem, né? Fazia parte da cara de pau. Fazia parte do estágio. E aí, foi quando a gente encontrou todo mundo. Aí, já é o pessoal nosso aqui no Big Riso, no Mário Covas, fazendo as visitas. Agora, Rô, quem tiver interesse em participar dessas ações? Porque, muitas vezes, as pessoas querem ajudar, mas não sabem como fazer parte desse tipo de ação. O que ela deve fazer? Ela tem que fazer um cadastro no nosso site, que é www.bigriso.com.br. A pessoa não precisa saber fazer nada. Eu acho que só ter a iniciativa. Ter amor para dar, né? É amor, ter amor. Ah, eu não sei fazer nada. Eu nem sou engraçada. Eu também sou. Mas a pessoa... Eu, por exemplo, vou no hospital, de palhaço, óbvio, né? Quem conversa comigo são os pais. Eles acham que eu tenho cara de divã, porque eles querem contar o que está acontecendo. E muitas vezes, na maioria das vezes, está passando por dificuldades muito sérias e que não tem com quem compartilhar, né? É muito sério, né? Não é uma... Criança com câncer é uma coisa que nem deveria existir, né? A minha mãe sempre fala que a gente tem que fazer rir quando a gente quer chorar. É verdade. E aí, como é dia de semana, tem muita gente que quer participar. E não pode, porque nós fazemos em horário de trabalho, né? Horário comercial. Então, o Big Riso faz eventos extras. Como nós tivemos um sábado agora, que nós temos uma parceria com Era Uma Vez Cabelos Mágicos, que é onde elas ensinaram a gente a fazer perucas. Ah, eu acho que elas já tiveram aqui no meu programa. Faz peruca de super-herói e de princesa. E eles já tiveram aqui no nosso programa e foi um sucesso. Não, é demais, demais. Além da terapia, né? De ficar fazendo crochê. Até a minha mãe não acreditou. É muito legal. Elas já vieram aqui no meu programa. É sensacional. E nós fazemos parceria com várias ONGs, assim, e também fazemos passeios para integrar os voluntários. Porque o voluntário, ele vai... Nós temos três visitas por semana, mas o voluntário, ele, uma pessoa, vai uma vez por mês só. Quer dizer, é uma escala. Então, as pessoas não se conhecem. Hoje são quantas pessoas colaborando com o Instituto Riso? Ativo, deve ter umas cem pessoas ativas. Cem pessoas. Ativas. Mas, assim, esses eventos, essas, a gente faz para as pessoas se conhecerem. Porque eu não vou no mesmo dia que você, então eu não te conheço. Você está no mesmo grupo que eu e aí a gente faz. Por exemplo, a gente vai ter um dia quatro agora, que nós chamamos de Happy Riso, que é o encontro dos voluntários para passear. Então, nós vamos no Centro Histórico de São Paulo. E muitas vezes desse encontro sai tantas coisas bacanas para a vida, não é? Como você mesmo, porque teve a sua história cruzada. Eu digo que a vida é feita no ângulo de 90 graus. É isso mesmo. A gente sai para comprar açúcar, cruza no mercado, come na nossa vida. Não é? É assim a vida. É assim a vida. Às vezes, quando você menos espera, as coisas acontecem. Mas você tem que estar aberta para receber e também para doar. Sim. A cabeça aberta para isso, né? Com certeza. E as pessoas acabam... Nós temos o grupo no WhatsApp e as pessoas acabam sempre colocando novas ideias. Mas, olha, a gente faz visitas, viagens a cada seis meses para alguma cidade, até duas horas de viagem de São Paulo, onde a gente vai visitar ou asilo ou hospitais públicos de lá. E esse é aberto para a família inteira. Então, vai todo mundo. A gente chega, parece um arrastão no hospital. O último que nós fizemos foi em Olambra. E aí a gente vai, nós vamos nesse asilo, por exemplo, em Olambra, faz a visita e depois a gente conhece a cidade. E eu acho que não tem recompensa maior do que ver o sorriso no rosto de uma criança que está sofrendo, que está num leito de um hospital, muitas vezes à beira da morte, infelizmente. E ver o sorriso no rosto de uma criança por conta desse trabalho, eu acho que não deve ter recompensa maior na vida do que essa. É o maior prêmio, né? É, eu acredito. É a maior conquista nossa. Eu acho que faz tão bem para nós quanto a gente está fazendo para o próximo. Com certeza. Vamos passar novamente o Instagram, caso você queira conhecer mais o trabalho do Big Riso. e fazer parte também desse projeto, não é? Isso, é Big Riso MB e o Facebook é Big Riso Oficial. Big Riso MB e Big Riso Oficial. Adorei, Roberta. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo convite. Beijo especial para a sua família toda. Tá bom, será dado já. Muito obrigada, obrigada. Você gosta de caricatura? Adoro. Adoro. Vamos ver então o resultado do Danilo? Deixa eu ver, Danilo, o que você aprontou por aí? Olha, é... Peraí, está com o microfone, né? Então deixa eu ver. Um amigo meu falou assim, para nunca pedir desculpa pelo trabalho, né? O problema é que eu vou pedir desculpa porque como eu estou de costas, então foi um... Um tanto quanto difícil. Foi um pouco difícil porque... Você está perdoado. Está de costas para mim. Nossa, imagina se eu estivesse de frente, gente. Olha que coisa mais linda. Vamos mostrar aqui. Deixa eu levantar aqui para agradecer. Deixa eu vir até aqui. Vem cá. Vem aqui comigo. Vem cá. Deixa eu puxar aqui. Em festas, em eventos, a gente faz assim. Olha eu puxando meu fio, gente. Aqui é assim. É tudo desse jeito. Em eventos a gente faz assim, simples, né? Mas eu adorei. Não é igual retrato, né? Não é igual... Quando a pessoa encomenda que eu vou pegar a foto da pessoa, vou fazer parecida. Mas aqui você fez rapidamente, não é? E numa situação difícil porque eu realmente estava de costas para você enquanto eu entrevistava a Roberta, não é? Adorei. Quero que você assine e vou levar para a minha casa e vai ficar num lugar especial. Tá bom, obrigado. Dá um beijo. Sucesso. Viu? Quem é essa moça que veio com você? É a Kelly. É quem... Ela trabalha comigo já há três anos. É quem atende os clientes, cuida de orçamento, toda essa parte. É, então ela que cuida do dinheirinha. Isso. É isso? Ah, então tá bom. Beijo, Kelly. Obrigada por ter vindo, viu? Adorei meu presente. Muito obrigada. Obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada. Gente, acabou. Passou rápido, né? Eu digo que quando passa rápido é porque foi bom, não é? Mas a semana só está começando e lembre-se que se você quiser rever a entrevista de hoje, as entrevistas de hoje, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial e depois você pode compartilhar com quem você desejar, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e uma excelente semana. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí